Agora, você acompanha tudo que os famosos andam aprontando no ar e fora do ar. Famosos na web. Luan Santana rebate fãs sobre seu novo visual. Fui humilhado. Famosos na web. Informação em tempo real. É aqui. Um dos principais cantores da música pop do Brasil na atualidade, Luan Santana, recentemente resolveu mudar novamente o seu visual. Sendo assim, o astro da música resolveu rebater críticas sobre sua nova aparência nas redes sociais, acusando alguns de fazerem bullying. Fui humilhado e feito de gato e sapato. Tudo isso por causa de um penteado que não me favoreceu, disse Luan Santana. Luan Santana postou uma foto em seu Instagram no domingo 18 de março. Sendo assim, muitos fãs do cantor reprovaram o novo estilo de cabelo. Alguns até compararam o astro com o cebolinha da turma da Mônica. Sendo assim, Luan resolveu falar sobre o assunto com um mega textão. Famosos na web. A fama e a TV. A qualquer momento de volta. Pra você, internauta. Pra você, internauta.